Acesse o nosso site www.fema.org 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 que é uma conquista da menina, uma vitória de todos. Se as pessoas escolhem representantes, vou até comentar com os meus amigos, quando eles escolhem representantes, eles agitem-nos. Então, é isso que cada um aumenta o nível, porque cada voto tem que poder transformar um nível. E esse sonho que cada um espera do seu vereador é gigante. E você diz o seguinte, é até musicalmente o que fez a minha planta, o Carlos Abril, que eu falei de como é que eu leio o início, nós fazemos sempre, fizemos letras bastante consistentes, falando que falam para a realidade do Brasil. E tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, a ganância está sendo a nova ordem, o dinheiro é o nome do Deus. O que se muda essa história? Na verdade, Deus está acima dela. Vamos e venhamos. Na verdade, qual é a nossa passagem? Qual é o nosso dever? Qual é o seu propósito? Serviu ao cidadão? A gente vê quantas pessoas passam acima delas, com dificuldades financeiras, com dificuldades na saúde. E nós temos a dificuldade de transformar essa vida e poder ajudar. Agora, só 21 vereadoras, a prefeitura, nós temos que fazer o melhor agora, ajudar a imediativa da população. Estamos em meio que a eleva o quadrante, nós temos o nosso querido deputado Rocheiro, que nós temos que funcionar na campanha, uma campanha que tem muito séria, a conversa, o pé no chão, e agora está eleito com o prefeito do país. Então, nós temos que fazer o quê? Eu tenho que ajudar, mas com muita dificuldade. O que eu falei sempre? Para que for correto, eu estarei contando. O que eu achava? Não vou dar, infelizmente, mas agradeço demais os carinhos dos nossos amigos. Veio agora, temos que aprender muito, na verdade, tem que aprender demais. Mas agradeço a Deus, porque sabe que a minha família, e as pessoas que acreditam em necessidade de nosso trabalho. Valeu-se melhor. E o que eu peço para a população, que nos acompanhem e nos ajudem, porque a necessitação não é só nós, é deles também, mas também com responsabilidade. Não são pedidos, na verdade, nós não podemos pensar no direito, e sim no coletivo. É a população, eu posso pensar em resolver o meu problema, resolver o problema da população. Deus nos abençoe. E lembrando aos senhores vereadores, para que aqueles que queiram gozar do artigo 30, do nosso regimento interno, das prioridades do artigo 30, é necessário a composição de um bloco parlamentar e pelo menos cinco vereadores. Então seria a função de alguns partidos, é que tem no mínimo cinco vereadores para poder gozar das prioridades do artigo 30. Sendo o que tínhamos para o momento, o que tínhamos. Voltamos, teremos a próxima sessão, amanhã, terça-feira, às 14h30.